Bom, vamos lá analisar com imparcialidade se é que é possível este lance de Taremi. Ele vai, parece penalti de caras, afinal ele é que choca com o guarda-redes, dá uma patada para trás no guarda-redes, é uma coisa incrível, a equipa técnica do Porto a reclamar como sempre, e Taremi diz que não é ele, foi eu, 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 eu. Boa noite, bom, viram as imagens, há coisas de facto notáveis, como é que Taremi pode pedir penalti num lance destes, como é que a equipa técnica do Porto pode reclamar de um penalti sem o ter visto, e como é que Taremi ainda tem a lata de dizer no final, eu, eu, eu. É incrível, porque Taremi é um grande jogador, eu sou o admirador e apreciador das qualidades do jogador iraniano, mas de facto ele perde-se nestas coisas, e esta simulação é vergonhosa, é um bocadinho escandalosa, e tão, tão evidente, não é? Abraço a todos!